Um festival de tecnologias para o campo. Em cada estande do Ruraltech, um pouco de conhecimento gerado no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Piauí, capaz de melhorar o desempenho da agropecuária em todos os níveis de produtores, dos grandes aos pequenos. Várias instituições participaram do evento. Esta fazendinha mostra que espaço não pode ser problema, e sim solução para agricultores familiares. A fazendinha foi o destaque na 11ª edição do Ruraltech, realizado pelo Centro de Ciências Agrárias. Destaque porque numa pequena área, de 20 por 20, é possível um agricultor familiar sobreviver sem dificuldade alguma e ainda sobra até produto para participar do mercado. Aqui é a escolha do produtor. Nós colocamos aqui cebolinha, coentro, alface, rúcula, machixe, quiabo, maracujá, banana, melão, macaxeira, milho verde, mamão, acerola. Você pode botar aqui dentro o que quiser. E está faltando ainda para completar a fazenda de um tanque de peixe. Além disso, nós temos mais galinha de coste e galinha de postura. Então, a família aqui tem ovo, carne, peixe e frango, milho verde, tem todas as verduras e hortaliças que estão colocadas aqui dentro. Por um custo muito baixo. O importante é que tudo que você está vendo aqui foi anotado piamente. Não é dizer, ah, eu peguei na universidade. Não, nós computamos todos os preços e isso aqui não chegou a 500 reais. É um modelo que pode ser copiado por um agricultor no interior, na zona rural? Com certeza. E visitei em Parnaíba, no tabuleiro litorâneo, um pequeno produtor que está com esse sistema de produção. E está feliz dizendo que nunca mais soube o que é passar fome. O professor Moisés Barjul cuidou das galinhas caipiras, poideiras e de corte. O pequeno aviário amplia vantagem para o produtor. É mais uma alternativa de alimento e de renda para a família do agricultor. E a galinha caipira, nesse sistema de consórcio, ela vai entrar aí como uma ajuda diretamente na horta. Nós utilizaríamos o esterco na horta e nós aproveitaríamos a sobra da hortaliça na própria galinha. E com a condição, essa galinha que nós estamos expondo aqui, ela é uma galinha caipira melhorada. Ela é uma galinha que nós já viemos há 10 anos trabalhando, tentando, a diferença nossa, da caipira nossa para a caipira comum, é que essa nós melhoramos o porte, aumentamos o porte e melhoramos a sanidade. Para os alunos, o Ruraltech do Centro de Ciências Agrárias, além de mostra tecnológica, ajuda na formação profissional. A montagem da fazendinha foi acompanhada de perto por alunos do curso de agronomia. O sistema que a gente idealizou, na verdade, é um projeto que já vem sendo feito pela Embrapa e a gente só adaptou para cá e então a gente executou o projeto que é o sisteminha da Embrapa. E dá certo no campo? Com certeza, dá certo sim. E é muito interessante para o produtor fazer isso. No caso do pequeno agricultor, não dispõe de muito espaço para produzir. Em um espaço pequeno, ele pode produzir tudo, a sua necessidade, em pequeno espaço. Este ano, o Ruraltech chegou à 11ª edição. Evento consolidado na integração da universidade com o meio rural, diminuindo distância entre academia e setor produtivo. O objetivo do Ruraltech é repassar a tecnologia para o produtor rural. Esse objetivo a gente vem alcançando graças a Deus. Eu tenho a grata satisfação de anunciar, por exemplo, que esse ano nós já estamos trazendo dois produtores com duas patentes próprias para ser exposta no Ruraltech. Então, isso é salutar para a gente, é reconfortante você ver que o produtor rural está crescendo e está buscando alternativa de desenvolvimento. Obrigado. Obrigado.